12 horas e 14 minutos, boa tarde pra você que é da zona leste de Manaus, especificamente do Tancredo Neves e foi de lá que nós recebemos essas imagens, coloca na tela a situação deixada em uma escola pública, a escola pública municipal Jorge Rezende, que fica na rua Nova Esperança no Tancredo Neves, ficou nesta situação depois de uma ação de vândalos e saqueadores. Essas pessoas entraram na escola e não deram apenas prejuízo físico, não levaram apenas equipamentos, não levaram apenas mantimentos da escola, mas eles deixaram ainda um prejuízo psicológico, porque os pais de alunos estão com medo, os alunos estão com medo, os funcionários, os servidores que trabalham nessa escola também estão aterrorizados, porque essa se tornou uma situação rotineira. Essa se tornou uma situação rotineira e essas imagens são resultado da denúncia do telespectador Márcia Lasmar. Aral, eles são ladrões famintos, eu vou dizer uma coisa pra você, ladrões famintos e que não tiveram oportunidade de frequentar a escola. Por que eu digo famintos? Porque como se não bastassem levar aí material e tudo, levaram parte da merenda dos alunos, levaram biscoitos, levaram óleo pra preparar a merenda, levaram uma série de outros itens, botija que fazia ali a comida das crianças, levaram um monte, foi um prejuízo danado pra esses bandidos que não frequentaram a escola. Porque se tivessem frequentado a escola em algum momento da vida deles, não teriam dado esse prejuízo na escola Jorge Rezende. Amaral? Olha, Márcia Lasmar, quando você fala bandidos famintos, eu digo que sim, realmente eles têm fome, mas não é fome de comida, é fome de droga. O que alimenta esse tipo de crime é o tráfico de drogas e certamente boa parte desses produtos deve estar na boca de fumo mais próxima a essa escola aqui. E é isso que precisa ser combatido no bairro. Essas imagens foram enviadas pra gente por um pai de aluno desesperado. E eu ficaria muito mais desesperado ainda se minhas filhas estudassem em uma escola como essa, que é alvo da ação de bandidos, seja lá qualquer que seja a hora do dia. É uma situação que precisa ser controlada. Essas escolas são monitoradas por câmeras de segurança e tá na hora da polícia, que trabalha ali naquela área, 14º Distrito Integrado de Polícia, dar uma resposta. A situação aqui é séria, Márcia Lasmar. Diretor, o telespectador tá na linha do programa da comunidade, que enviou as imagens pra gente e fez a denúncia. A gente pode falar com ele agora? Vamos manter a identidade dele em sigilo pra que não seja prejudicado. São 12 horas e 17 minutos. Como eu falei, essas imagens são resultado de denúncia, Márcia Lasmar, e é aquilo que a gente fala aqui, Márcia, todos os dias. Esse tipo de crime tem... Aliás, nós já mostramos uma situação muito parecida que aconteceu em uma comunidade da zona norte da capital, próximo ao Novo Israel, lá no Terra Nova. Nós mostramos uma situação muito parecida de uma escola que semanalmente era alvo de bandido. O bandido entrava lá, levava a parte da merenda, levava um ventilador, levava um ar-condicionado, levava uma botija, até que a polícia foi lá e prendeu o traficante maior, recolheu parte desses produtos, acabou, resolveu o problema. 12 e 17, pode falar com o telespectador, Márcia. Vamos falar agora com esse pai revoltado, chateado, indignado aí com essa ação. Alô? Oi, sou. Olha, a gente normalmente quando atende uma ligação do telespectador, pergunta se está tudo bem, mas eu não vou me perguntar não, porque ficou mal para a gente aqui que está no estúdio. Imagina para o senhor que tem filhos aí estudando nessa escola, né? Isso, isso. Como é que foi que o senhor encontrou a escola? A gente vê pelas imagens aí, mas qual foi a sua sensação na hora de ver tudo isso ali pessoalmente? Foi. Foi de manhã quando minha filha foi ao colégio, chegou lá, o professor disse que não ia ter aula porque a escola tinha sido assaltada de novo. Aliás, virou uma rotina, né? Que é todo final de semana a escola não respeita mais. E não é a primeira vez que a gente faz demonstra, que a gente filma, que a gente manda, que ninguém tem resposta da Secretaria de Segurança, nem do prefeito, nem da Secretaria da Escola, ninguém, ninguém tem resposta. A população, a comunidade tem que desespero. Os alunos não podem ir estudar, os profetores não podem ir dar aula. Como que a gente fica? Quem que vai resolver o nosso problema? A escola deu para o senhor uma previsão de quando é que as aulas serão retomadas? Não, eles não falaram nada. Uma das funcionárias do colégio lá, uma da diretora ou a secretária, falou que ela tem que pedir para o prefeito quebrar o colégio porque lá não tem condição de ir ao colégio, fazer uma próxima, porque ela não tem condição de fazer o vandalismo demais. Imagina só o desespero dessa funcionária lá da escola, né? Eu preciso interferir, Marcelo Asmar, porque diante de uma resposta como essa, agradeço a ligação do telespectador, diante de uma resposta como essa, a gente precisa interferir. O que é isso? Não é a escola que tem que se mudar do bairro, não é a escola que tem que sair do local. Quem tem que sair é o criminoso, quem tem que sair é o bandido, quem tem que se mudar de lá é o crime organizado, quem tem que se mudar dos arredores dessa escola é o traficante e não a escola. E quem tem que dar essa garantia é o poder público, tem que intensificar a segurança e fazer repressão ao crime organizado e ao tráfico de drogas, que é quem fomenta esse tipo de crime aqui, que é quem fomenta roubos, furtos, que é quem leva terror para dentro de uma escola a ponto de fazer uma secretária e dizer olha, a escola vai ter que sair daqui porque não tem condições de ter uma escola aqui. Não tem condições é de ter o criminoso ali. E é essa resposta que precisa ser dada à sociedade nesse momento, Márcia. Amaral, a gente tem mais um telespectador na linha do programa da comunidade dessa vez. Ele está se identificando aqui como amigo de um ex-vigia, de um ex-vigilante dessa escola. E o diretor também atualizando informações aqui, barbaridade o que essas pessoas cometeram nessa escola. Mataram um gato, gato que estava na escola, destruíram os brinquedos das crianças. Quer dizer, isso foi uma ação mesmo de vandalismo junto com de assalto, que é um absurdo a gente ter que enfrentar e ver isso aqui no final do programa assim. Vou falar com o telespectador na linha do programa. Alô? Alô? O senhor quer se identificar ou não quer se identificar? Não, não, não. Prefiro não. É o seguinte, isso aí é o puro reflexo desse pacote que o governo municipal oferece às famílias, entendeu? Existia uma segurança particular nesse colégio, entendeu? O que que acontece? Essa segurança, ela foi retirada, entendeu? Já há um bom tempo, né? E simplesmente existia vigilantes nessa escola, né? E simplesmente o governo municipal vai e tira, entendeu? Quer dizer, existia segurança interna, substituído por câmeras de segurança, que inibe esse tipo de ação. Câmera de segurança nunca funcionou em questão de inibição de esse tipo de evento, entendeu? Então, é revoltante uma situação dessa. Já tem ciência do próprio governo municipal em relação a isso. Eu acho revoltante quando acontece esse tipo de evento, entendeu? O deprimente, entendeu? Algo que irrita a gente, entendeu? Irrita e indigna, né? Irrita e indigna. Muito obrigada aí o telespectador que manteve contato. Vou aproveitar para dizer aqui o que foi que a Secretaria Municipal de Educação informou para a gente quando a gente cobrou aí para saber quais são as providências, as próximas providências. Elas disseram aí que realmente houve um arrombamento com destruição e levaram vários materiais aí nessa escola, na Escola Jorge de Rezende Sobrinho. disseram que o Centro de Operações de Segurança Escolar, o COSE, vai devolver aí, vai fazer a devolução desse material furtado. Fazer devolução não, vai repor, né? Vai fazer a reposição do material furtado e também de parte da merenda que foi roubada. A unidade vai ser supervisionada pela engenharia da SEMED para verificar o que foi quebrado na parte estrutural da escola e ser consertado para poder receber os estudantes de novo. O registro das câmeras de segurança serão encaminhados à polícia. Olha só, Amaral, o nosso telespectador disse aqui uma coisa importante que precisa ser mencionada aqui, que ele disse que nunca câmeras de segurança intimidaram as ações de bandidos. Não intimidam realmente. A gente já trouxe várias vezes aqui casos de gente roubando, inclusive lá no Tarumã. O assaltante não vai se intimidar com a presença de câmeras, mas identifica a autoria. E isso é extremamente importante. E identifica a autoria. Então, tão logo a polícia que faz a investigação em sigilo para não atrapalhar nas investigações do inquérito policial disponibilize para a imprensa a ação dessas pessoas e as imagens desses autores, pode ter certeza que é questão de tempo para eles serem identificados e serem presos, Amaral. Só que não pode passar muito tempo. Se não cai no esquecimento daqui a pouco a escola, que vai ter todos os itens repostos com dinheiro público, vai ser alvo de bandidos novamente e vão dar prejuízo de novo se nada acontecer. Tem que agir e agir no entorno. Volto a dizer, isso aqui é resultado do tráfico de drogas no entorno. Pode ter certeza que boa parte desse produto vai parar na boca de fumo mais próxima. E se não houver repressão, vai acontecer de novo. Nós já mostramos isso aqui. São 12 horas e 24 minutos. Queremos agradecer você que participou com a gente ao longo de toda essa edição. Você que liga, participa e confia na linha editorial desse programa, que é feito diretamente com a sua participação, junto aqui com a gente. São 12 horas e 24 minutos. Com essas imagens lamentáveis, a gente encerra essa edição cobrando providências. E providências urgentes. Uma boa tarde para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.